As camisinhas masculinas, aquelas que são distribuídas gratuitamente na rede pública de saúde, vão ganhar nova embalagem. O Ministério da Saúde lançou, em parceria com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, um concurso público direcionado aos estudantes de design gráfico, desenho industrial, arquitetura e publicidade. O objetivo é escolher uma nova identidade visual para os preservativos. As inscrições deverão ser feitas pelo site embalagemcamisinha.aides.gov.br até o dia 11 de setembro. Atenção para o calendário da saúde. Em 5 de agosto, se comemora o Dia Nacional da Saúde, da Farmácia e da Vigilância Sanitária. Já no dia 9, é o Dia Nacional da Ecoterapia. Uma lei municipal de autoria do vereador professor Alberto, em parceria com os agora ex-vereadores Francisco Selim e Bilhão Soares, colocou no calendário oficial de Campinas a Semana de Controle e Combate à Leishmaniose, para ser lembrada na semana que inclui o dia 10 de agosto. A doença é transmitida do cão para os humanos através da picada de um mosquitinho conhecido como mosquito palha. Vamos ouvir o que o médico veterinário Eduardo Conde fala sobre como é a transmissão da leishmaniose e as providências a serem tomadas. No cão, a gente tem então um quadro inicial inespecífico, ou seja, um quadro febril, um quadro de caclexia, um quadro de emagrecimento. É aquele animal que deixa de ter uma disposição que naturalmente seria observada. Podemos verificar também sintomatologias dermatológicas, então úlceras, descamação, queda de pelo, sintomas oculares são comuns. E com o avançar da doença, a gente passa a ter um quadro de anemia, de aumento de abdômen. Por quê? Porque o fígado aumenta, porque o baço aumenta. É uma aplasia de medula, ou seja, a medula passa a produzir uma menor quantidade de sangue, vamos colocar assim, ou de linfócitos, enfim. E no humano, a sintomatologia é mais ou menos a mesma, ou seja, uma febre intermitente que vai e volta à apatia. E com o decorrer, com o avanço da doença, um quadro também de aumento de abdômen por conta de aumento de baço e de fígado. E que pode levar à morte, os dois? Pode, inclusive com quadros hemorrágicos de sangramento e, evidentemente, quando não tratada, a letalidade da leishmaniose visceral é muito elevada. Ela chega próximo a 90%. Ou seja, o tratamento, no caso humano, ele é fundamental e quanto mais precoce for feito, maior a chance de êxito. No cão, até então, o tratamento não era permitido por parte do Ministério da Saúde. Hoje, há um fármaco já aprovado, já liberado para uso. Que providência se deve tomar quando o animal mostra sintomas de leishmaniose? O que a gente ressalta, em termos regionais aqui, o que é importante é que todo caso suspeito de leishmaniose visceral, canina, por exemplo, seja prontamente notificado à Vigilância em Saúde, que vai, a partir dessa notificação, aprofundar a investigação, aprofundar o diagnóstico e seguir as medidas recomendadas dentro do programa de Vigilância em Controle para aquele agravo. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!